Cê nego das horas, viu? Vem comigo assim, ó E hoje é dia de baile, sopra as inocentes Hoje está carente, tá querendo dançar Hoje é dia de baile, sopra as inocentes Hoje está carente, tá querendo... Atenção, mulher, né? Com isso que eu tô pagodão E ela desce, e ela desce, e ela desce, e ela desce, e ela desce Na frente do paredão Júlio C10 Vai descendo, vai! Na frente do paredão Vai descendo, vai descendo, vai Na frente do... Vai, vai, vai! Na frente do paredão Vai descendo, vai descendo, vai Hoje é dia de baile, só pra as inocentes Hoje está carente, tá querendo? E hoje é dia de baile, só pra as inocentes Hoje está carente, tá querendo? Vai descendo novinha, vai! Ela é frente do paredão Ela é frente do paredão Vai descendo, vai descendo, vai Ela é frente do paredão Tu me viola das horas! Tchau! 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 Tchau!